Por que muitos vigilantes não conseguem entrar no mercado? Pronto, essa pergunta é interessante e principalmente, Edirland, para os novos vigilantes, aqueles que acabaram de sair de uma escola de formação. Eu costumo conversar com muitos, como eu já disse, e às vezes eles criam falsas expectativas, acreditam que apenas o curso de formação de vigilante vai ser uma carta branca para se conseguir um emprego, e na verdade não é. Por desconhecerem sobre o mercado da segurança privada, não entendem que esse mercado mudou. No passado, você pode até dizer melhor que eu, que o curso de vigilante conseguiu um emprego mais rápido, mas essa realidade, isso mudou. Hoje nós vivemos uma outra realidade, vivemos um mercado bastante concorrido, bastante acirrado, onde conseguir uma vaga de emprego é uma verdadeira batalha. E é necessário ter um diferencial, é necessário uma qualificação, é necessário que você chame a atenção da empresa, você não pode ser mais um no meio da multidão, você tem que ser um diferencial. Então, esses profissionais, por não entenderem o mercado, acabam ficando frustrados, acham que fizeram um mau investimento, acham que não vale a pena mais fazer curso de vigilante. Houve até outras pessoas também, que acabaram fracassando também, desistiram, e aí eles entendem que não vale a pena investir no curso, que não tem mais vagas de emprego, e existem sim vagas de emprego, existem sim oportunidades. Todos os dias eu pesquiso, eu vejo um mercado que pede profissionais, pedem vigilante. O problema justamente é estar em qualificação, é me colocar em condição a estar pronto ali para aquela vaga. Rapaz, você vê, e não é difícil, né, porque esses cursos de especialização, eles são baratos, porque as empresas, cara, elas querem levar mais, elas querem levar mais, elas vão para o mercado para buscar um profissional, e elas querem pegar o melhor profissional possível. Porque não é difícil, porque não é difícil de você compreender isso. Por exemplo, aqui na minha empresa, eu tenho alguns funcionários, vou dar exemplo de dois que eu tenho aqui. Um edita vídeo, tá, ele lança as notas fiscais, ele faz, ele tem a demanda dele, ele atende os clientes. Eu tenho outro que faz a mesma coisa também, é web design, faz artes, né, faz várias coisas. Se um deles, fala assim, vou trabalhar por conta própria, vou receber uma proposta, vai embora, cara, eu vou ter que treinar um novo profissional, ensinar tudo que eu ensinei para ele, preparar, tem esse lapso temporal de tempo para mim poder ensinar. Então assim, se eu vou no mercado e encontro um cara preparado, cara, não sei editar, não sou web design também, não faço isso, sei fazer aquilo. Tudo que eu já tinha que ensinar para ele, ele já sabe fazer, para mim é muito melhor, eu vou contratar esse cara do que o outro que não sabe nada. Na segurança privada não é diferente. Se eu chego lá, tem um vigilante, que é só tem um curso de vigilante, agora tem um que tem curso de segurança bancária, um curso de segurança de shopping, um curso de segurança de hospitais, eu que estou contratando, eu olho assim, poxa, se eu precisar colocar esse cara lá naquele banco lá que dá problema direto, ele já sabe trabalhar em banco, ele tem um curso. Se eu precisar colocar ele no hospital, vou botar ele lá naquele ponto de socorro lá que é rabuda purinho lá, vive trocando vigilante, ele já tem um treinamento. A empresa já pegou um cara muito mais preparado, quem que ela vai escolher, cara? Inclusive, eu tenho um recado aqui, rapidinho já volto com você. É exatamente isso aqui que eu estou falando. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. Técnicas de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão saiba mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá! É disso aí, cara, o Marcos, que a gente está falando com outras palavras. A empresa pega um currículo desse ali, com um cara que tem várias preparações, não tem dúvida qual que ela vai escolher. E tem cara que ainda insiste em arriscar ir lá só com o curso de vigilante. Porque eu falo, tem cara que acha que o curso de vigilante é o maior investimento que ele fez na vida dele. E não é bem assim, cara. As empresas têm muitas pessoas para escolher no mercado. Tem muita gente que perdeu seus empregos aí. E aí o mercado está enxacado, né? Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. O vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises. Que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonista de escolta armada. Primeiro dia eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP. Do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E obrigado a todos vocês.